Beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Bom, eu apareci aqui depois de um ano pra trazer um vídeo mostrando aí meu mouse gamer novo. E eu queria tá pedindo desculpas pra vocês por ter sumido, mas quem tá lá no meu Discord vai saber tudo direitinho, então entra aí. Seguinte, é... Simplesmente esse mouse é um dos melhores mouses de custo-benefício, eu paguei cerca de 50 reais, mas eu acho que ele é um pouquinho mais caro, mas eu peguei numa promoção e tals. Se vocês quiserem que eu deixe o link desse mouse pra vocês, eu posso deixar sim aqui na descrição do vídeo. Eu comprei pela Shopee, então demorou um pouquinho pra chegar, mas chegou. E outra coisa também, eu queria tá agradecendo a todo mundo que tá nesse vídeo. E entra lá no meu Discord que tá rolando um sorteio, provavelmente agora, de um mês grátis de... Um mês grátis de... Caraca, eu esqueci o nome. De Xbox Game Live. Então entra lá, beleza? E é isso, eu logo logo vou trazer vídeo de Minecraft pra vocês, então deixa aí seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito. E é isso, muito obrigado, fica com o vídeo. Olha só o que chegou aqui. Simplesmente o meu mouse novo. É isso aí. Vamos abrir. É o Game Mouse da Black Fire, da Fortech, da Logitech. Esse mouse aqui, ele tem até software, então ele é um mouse de custo-benefício muito bom. Pra o quê? Pra Minecraft, né? Minecraft, lógico. Então, já deixa seu like, se inscreve, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E agora eu vou abrir aqui com vocês, beleza? Olha só, abri aqui, não vem nada na caixa e tal, então eu já posso jogar a caixa lá pra trás. Beleza, esse aqui é meu mouse. Esse aqui é o mouse. E simplesmente, ele é preto, né? Pra quem não sabe, meu setup é todo branco. Eu tenho, meu mouse antigo era esse daqui, da... Sei lá, que marca é esse aqui? Sei lá, é um mouse bem vagabundo mesmo. Mas é um mouse, sei lá, não é ruim. Mas, tipo, ele tá falhando, né? Então, eu tive que tá comprando outro. Então, eu vou conectar aqui o mouse e eu já volto. Beleza, galera. Já conectei aqui o meu mouse no meu computador. E uma coisa que eu achei ruim, que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, é que aqui atrás, ignora toda a fiseira, Eu tenho conectado aqui o meu teclado, que é esse daqui da Moto Speed, que no próximo, no vídeo anterior, eu espero que eu tenha postado o vídeo anterior, que foi abrindo ele. Então, esse conector aqui é muito grande. E esse daqui, ele também é meio grande. Então, eu tive que deixar muito separado, senão ele... Os dois grudavam. E não dava espaço. Mas, é isso. E não dava espaço. 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 Sou eu aqui no final do vídeo Pra agradecer vocês Por ter assistido até o final Esse vídeo Tá meio que Bruto mesmo Porque como Eu parei por muito tempo Aqui no canal Eu decidi fazer uns vídeos Brutos mesmo Só pra deixar vocês com vídeo E pra dizer mesmo que eu tô aqui Que eu não vou deixar vocês nunca Que eu vou continuar meu canal Então mudou muita coisa Eu tô com um celular novo Então eu tive que trocar de editor Que eu gravei com meu celular novo No caso que é o meu iPhone e tal E trocar de editor Porque eu tô com computador novo Eu tô com tudo novo Então eu espero mesmo Que vocês Curtam esse vídeo Comentem coisas boas Se vocês quiserem também Tá me ajudando Entra no Discord Que vai tá aqui na descrição Como eu disse Vai ter um sorteio lá Do Esperar a moto passar Vai ter um vídeo lá Um sorteio lá Do Xbox Game Live De um mês Aí numa live também Eu vou trazer o Xbox Game Live De três meses Que é o melhorzão Pra vocês Então Eu tô fazendo de tudo Pra voltar com tudo Eu espero mesmo De coração Que vocês Me acompanhem Então é isso Muito obrigado Um beijão a todos Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau Tchau